Boa tardinha princesa, tô aqui novamente, eu quero fazer um, quero mostrar pra vocês como é que se faz uma embalagem A embalagem de, é, é pro natal gente, é pra colocar, é tipo um depósitozinho né, pra você colocar doce, bombom, chocolate O que você quiser colocar, lógico né, você vai colocar aqui dentro, eu não vou tirar o papel, porque ela não tava no lixo Foi da minha, da minha sobrinha, então ela não tá suja, ela tá limpinha, mas mesmo assim eu vou passar um altozinho Vou dar uma limpadinha com pano, né, porque de qualquer maneira a gente vai usar, né gente E aqui nós vamos fazer, é como se fosse uma lembrancinha de natal, viu gente Pronto, ela tá limpinha, vamos pegar ela aqui e vamos cobrir Ó, aqui a gente vai cobrir ela, aqui ó, nessa pontinha, deixando essa partezinha, porque a tampinha vai encaixar, viu ó Que a tampinha vai encaixar, né, pra fechar É tudo que a tampinha vai encaixar e a gente vai pegar ela aqui, ó, abaixo da tampa, viu gente Deixando espaço A tampinha tá até molhada, porque eu lavei Aí aqui a gente vai colar, ó Mas aqui, né, na partezinha, ó Que cola Deixando o espaço aqui que eu falei pra vocês, viu Mas vamos reciclar, né gente, vamos reciclar uma latinha Pra não ir pros mares, pra não ir pros bueiros Né, vamos reciclar mais essa Aqui minhas princesas, ó Não fiz uma medida, assim, específica, assim, medir pra vocês os centímetros Não, porque a gente mede na lata mesmo Dependendo da lata que vocês for usar Vocês meçam nela mesmo Mas vocês deixam só passando Né, vocês deixam passando Pra cortar, ó Tem um tesouro de pontinha pequena, gente Até eu tinha, né Minhas tesouras todas são grandes Aí ficam pra cortar Aí aqui, ó A gente vai dobrando pra dentro e colando, ó Viu? O fundinho dela Vai dobrando e vai colando, ó Tá passando bastante cola Gente, tem um barulho aqui Porque tem um vizinho colocando uma cerâmica, viu? Olha, minhas princesas Eu quero pedir a vocês, pra vocês se inscreverem E pra vocês darem o like Que eu tô fazendo esse videozinho aqui Eu não vou falar, né Não Tô reclamando nada, não Mas é porque Deus sabe que eu lasco as coisas E mesmo eu tava com vontade de fazer, né Pra vocês verem Eu ia fazer só amanhã Mas aí, como Eu sou Eu sou muito Como é que diz? Com qualquer uma coisa Eu vou fazer logo Com ansiosa Então, minhas princesas aqui, ó Já tá coberta a nossa latinha, né Nossa lata aqui já tá cobertinha Toda coladinha Depois de um espelhinho, né Que fica E aqui Eu vou cobrir Aqui eu vou cortar pra cobrir a tampa Viu? Aqui a gente vai cobrir a tampa Ó, aqui como medida Como medida aqui, ó Vou usar a própria tampa Ó Como ela é vermelha, né Não dá pra vocês verem Mas pra mim marcou Bem legal Agora eu vou cortar E vou colar aqui, gente E minhas princesas, ó Tampinha colada Coberta, né Tampinha cobertinha, ó Pra fechar aqui, né Porque se você for colocar doce Alguma coisa, né Lógico que você vai fechar Aí aqui, ó Aí aqui, ó Você vai pegar esse Eu também cortei Só cortei maior Aliás, menor um pouco Não medir não, gente Ó, cortei aqui, ó Cortei ele Depois é que eu vou ver Mas eu acho que tá bom Que eu quero fazer Dá pra dizer que sim Aí aqui, ó Vou colar Começando Vem aqui, ó Não cole aqui, né Deixa a tampinha descolada Pra Aí aqui a gente cola aqui, ó Pra ficar igualzinho Deus Porque eu tô colando o contrário Ó Aí aqui eu vou colar todinha Só que eu vou colar em pé Pra cá agora, viu Tá dando pra vocês verem Ó Agora eu vou colar ela daqui Pra cá Só que eu vou deixar a tampa aqui, gente Ó Não pode colar a tampa, viu Vocês vão passar a cola aqui, ó E vão colar aqui, ó Cuidado pra não sujar Porque feltro quando suja Não larga Eu vou colar aqui um pouquinho Pra vocês verem, ó Aqui, gente Ó Ó Ó Estão vendo, né? E aqui eu colei pra cima, ó E aqui, ó Eu não vou fechar Porque se eu fechar Não vai ter como tirar a tampa Então essa parte aqui, ela vai ficar aberta Pra quando você precisar, ó Tirar a tampinha, viu? De dentro Então ela aqui vai ficar abertinha até aqui Viu? Aí aqui dá tudo coladinha Aí pra cá Eu cortei, ó Tá bem assim, ó Só fiz medir aqui, gente, ó Medir aqui, ó Medir E cortei três dedos Aliás, quatro dedos, ó Aí aqui eu vou dobrar e passar a cola Ó Ó, vou dobrar pra cá E vou dobrar pra cá, ó Viu? Vou passar Vou fechar ele com a cola Aqui, meus amores, ó Eu colei do jeito que eu falei pra vocês, né? Dobrando pra dentro, ó Já tá colada Porque ela é larga Aí eu colei aqui, ó Todinha, né? Por lateralzinha Aí agora eu vou colar ela aqui, ó Sempre eu vou deixar o espaço, gente Da tampa Viu? Não vou colar ela Que ela vai ficar pegando a tampa, não Ela vai ficar pegando aqui, ó Pode colar ela aqui bem em cima, ó Dessa marca, ó Gente, continue inscrevendo no meu canal, viu? Dando os likes Não deixe de visualizar em meus vídeos Porque eu trabalho meio O trabalho é um pouquinho cansativo, né, gente? Mas a gente trabalha com tanto amor, sabe? Quando a gente vai ver os vídeos, sabe? Aí é compensante Eu tô muito alegre, viu? Com vocês Muito alegre e muito agradecida Ó, gente Aqui termina aqui, né? Deixa eu colar Termina bem certinho aqui, ó Aqui a gente tá fazendo, gente É um enfeitinho pra noite de Natal, né? Minhas princesas aqui eu cortei, ó Também Uma tirinha preta De mais ou menos Dois centímetros, né? Aí dobrei Colei, ó Do mesmo jeito que eu fiz com as outras E vou colar aqui também, ó Vou colar aqui no finalzinho, ó Viu? Ela aqui Aí aqui Eu cortei, ó Uma fivelinha Amarela, né? Vou colocar aqui Pra ser o cinto Né? Que vai representar o cinto Aí vou colocar bem no meio Assim, ó Eu tenho até umas fivelinhas ali Mas eu não quero colocar A fivelinha de verdade Porque às vezes tem criança, né? E brinca E peca E tudo E fivela machuca Mas eu tô fazendo a fivelinha aqui de feu Minhas princesas, eu quero pedir a vocês Uma coisa Que que vocês desse Uns visualizaçãzinha nesse vídeo Viu? Desce uns like E vocês podem também Comentar e dizer Eu quero, viu? Que vai pro sorteio também Todo vídeo que eu tô fazendo agora A gente vai pro sorteio Ai, tô tremendo Meu Deus Eu não gosto quando suja Aqui, minhas princesas, ó Vocês vão medir bem no meiozinho da lata, ó E vão colar aqui, ó Tá vendo? Ó Pra ficar bem no meio, ó Aqui vocês já dão logo um ponto de De cola Que é onde é a parte da Onde vai ficar a fivela, né? Aí pronto Pra cá, ó Vocês já colam todo Até o finalzinho aqui atrás Aqui, minhas princesas, ó Como é que tá Deixa eu colocar lá pra cá Pra vocês ouvirem melhor Ó Tá bonitinha, né? Aí agora aqui Bem aqui no meio Aí eu vou pegar, ó Um pontinho de cola aqui Vou pegar uma bolinha, ó Preta É como se fosse o botãozinho, né? Tá dando pra vocês verem Que eu potei bem perto de mim Pra vocês ouvirem melhor E outro aqui, ó Se vocês não tiverem o feltro Como eu já falei Vocês fazem com tecido E as bolinhas vocês botam com É botão, viu? Isso aqui, gente Depois a gente limpa Porque se a gente for ficar aqui limpando A gente passa o dia todinho E a cola pregando no feltro Então, minhas princesas, ó Tá dando pra vocês verem Bem legalzinho, ó Aí aqui, ó Eu não fechei Se vocês querem fechar Vocês fecham Eu não fechei Porque aqui é pra abrir a tampa, né? Ó Aqui ficou o local de abrir a tampa Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Viu? Ó Latinha aberta, né? Latinha fechada Porque se você for dar um doce, né? Alguma coisa você não vai dar numa lata aberta Aí aqui, ó Só você juntar aqui as pontinhas E amarrar aqui com o lacinho de fita Colocar aqui bem no meio Se eu não olhar bem pro meio Eu faço torro É porque se a lata for maior Ainda é melhor Viu, gente? Fica mais bonita E fica melhor de trabalhar Aqui eu tô ensinando a vocês Pode fazer também pra colocar na árvore, né? Pode fazer também pra colocar na árvore Se não quiser botar nada dentro, né? Pronto, minhas princesas, ó Nossa embalagenzinha Né? De presente Pra o Natal, né? Gente, colocar doce Colocar chocolate Colocar o que você fizer aqui dentro Pra dentinho Qualquer coisa que você queira Você viu como é que faz? Como é que tira a tampa, né? Depois daqui é só desatar, ó Tirar a tampinha Eu deixei abertinho aqui, ó Na lateralzinha, né? Da lata Fechei tudo aqui Deixei abertinho Porque se a gente fechar Não tem como abrir, né? Então pronto Se quiser pode até pregar mais alguma coisa aqui Só que pra pregar, né? Quando você for desatar o laço Só no dia mesmo, né? Você coloca alguma coisa aqui Uma pedrazinha, alguma coisa Viu, minhas princesas? Então, gente Por hoje é só Obrigada por tudo Deus abençoe Gente, se inscreva no meu canal Não deixe de se inscrever, não Eu tô fazendo o segundo vídeo hoje Porque as inscrições estão muito poucas Eu não sei porque Quando chega nesse período, né? Fica assim Aliás, não é as inscrições As inscrições estão boas É as visualizações, né? Então, gente Visualize, né? Comentem Eu vejo Tem pessoas que comentam dez vezes Eu vejo que as meninas estão Querendo ajudar, né? Mas não tem só elas Tem várias pessoas, viu? Então, gente Vamos lá, né? Dar uma forcinha Que Deus abençoe vocês Fique com essa lembrancinha linda Pro Natal E beijo no coração de vocês Que Deus abençoe Beijo